O primeiro dia da quarta A quarta plenária nacional dos trabalhadores e trabalhadoras rurais é marcado pelo tom forte político da análise de conjuntura, que contou com a contribuição do jornalista e escritor Paulo Moreira Leite, que apresentou como deve ser a relação da sociedade com o governo. O governo precisa dar respostas para essa base, precisa mostrar que os sacrifícios do ajuste não vão ficar só com eles, não são apenas os eleitores da Dilma que vão pagar essa conta. Essa discussão, o governo precisa mostrar isso, precisa dar uma resposta para isso, precisa mexer de alguma forma para que as pessoas sintam que o voto não foi em vão. Enquanto não resolver essa situação, vai ter um problema. Já a secretária de Mulheres e Trabalhadoras Rurais da CONTAG, Alessandra Lunas, que também contribuiu com a análise de conjuntura, aprofundou o debate, apresentando os anseios dos povos do meio rural. Hoje, olhar para a conjuntura é fundamental no sentido de que isso nos dê bastante, como a gente chama, pé no chão da terra, para olhar quais são os desafios que estão postos e para que a plenária ao final consiga também apontar para o nosso plano de lutas as ações que nós com muita força devemos enfrentar para o próximo período. A abertura oficial da 4ª Plenária Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais ainda contou com a apresentação das orientações gerais para os três dias de atividades, do trabalho de grupos. Mística também que permitiu os delegados e delegadas refletirem sobre os direitos que precisam chegar para os trabalhadores e trabalhadoras rurais. Nota de solidariedade às famílias de Minas Gerais e do Espírito Santo, vítimas da enxurrada de rejeitos e dejetos da empresa Samarco Minérios S.A. Nota de apoio ao doutor José Batista, ameaçado de morte no sul do Pará. Entre outros momentos que demonstram a necessidade do MSTTR seguir na luta. Ficou muito claro o grande desafio do movimento sindical. Ou seja, nós não podemos ser favoráveis a qualquer tipo de retrocesso, de golpismo, ou de rasgar a Constituição, prezar pela democracia, mas nós não vamos nos sujeitar que em nome desta crise os trabalhadores pagarão a conta dos ajustes fiscais da economia conservadora. Nós deveremos fazer um grande enfrentamento e ir para as ruas para defender um novo modelo de política econômica onde nós não perdemos direitos. Além de cerca de 400 delegados e delegadas da direção da CONTAG, ainda estiveram presentes na abertura o representante da CTB, João Paulo Ribeiro, a vice-presidente da CUT, Carmen Foro, o presidente da CONTA, Antônio Lucas Filho, o secretário regional da América Latina da UITA, Gerardo Iglesias, e o representante do Encontro Unitário, Anderson Amaro. E o outro dia, o novo céu, a nova terra, o novo mar, e nesse dia, o novo milho, uma só força, a liberdade e a proletar. E o outro dia, o novo milho, uma só força, a liberdade e a proletar.